A droga estava escondida em fundos falsos de uma minivan. Durante a abordagem, foi o nervosismo do motorista que aumentou a desconfiança dos policiais rodoviários federais, que decidiram então fazer uma vistoria mais minuciosa. A apreensão aconteceu na PR317, no município de Floresta. O motorista desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga, mas acabou sendo pego pelos policiais. Ele contou que mora em Cascavel e o destino dele seria aqui, em Maringá. Após praticamente desmontar partes do veículo, os policiais encontraram vários tabletes de crack escondidos nas laterais, forros e painel. Pesada a droga, a apreensão totalizou em 34 quilos. O condutor, de 44 anos, recebeu a voz de prisão e, segundo a polícia, confessou que iria comercializar um entorpecente aqui em Maringá. Ele ficou à disposição da justiça. A apreensão representou um prejuízo de aproximadamente 700 mil reais. Tá aí, 34 quilos de crack, puro. Aí a droga escondida na minivan. Os policiais desconfiaram do veículo, que seguia em direção aqui a Maringá, foram atrás, perseguiram, abordaram e fizeram a prisão. Cada tijolo desse daí, dá pra fazer 5 mil pedras de crack pra ser vendida pros usuários. Dá uma olhada pra você ter uma ideia do tanto de droga prendida. E uma outra coisa também. Quem era o traficante de Maringá, que ontem à tarde ia receber 34 quilos de crack, hein? É, esse é o traficante morre, esse é o traficante patrão. 34 quilos de crack. A droga foi apreendida, o elemento preso e agora a polícia quer saber quem é o Maringaense que tá comprando muita droga vindo ali do Paraguai. Olha lá, é crack puro, hein?